A Polícia Militar realizou uma operação na manhã desta quarta-feira no Morro do Turano, no Rio Comprido, zona norte do Rio. Equipes da Unidade de Polícia Pacificadora entraram na comunidade ainda nas primeiras horas da manhã, e moradores relataram um breve tiroteio. No interior do Turano, policiais encontraram seteiras, estruturas de cimento montadas por traficantes para se protegerem das incursões policiais. Essas estruturas, localizadas na parte alta do morro, possuem buracos onde os criminosos conseguem observar a movimentação embaixo da comunidade. No início da tarde o clima já era de aparente tranquilidade e não houve relato de prisões, apreensões ou pessoas feridas. A operação também foi realizada na favela Paula Ramos, uma pequena comunidade também no Rio Comprido, localizada em cima do túnel Rebouças. Até o momento foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, um kit Rony, equipamento que permite que a arma efetue disparos automáticos, carregadores e munições. Também foi localizada a farta quantidade de material entorpecente a ser contabilizado. Dois sacos com pó branco, 86 pinos com pó branco, 40 papelotes de erva seca, 27 frascos de substância conhecida como cheirinho da loló e uma balança de precisão.